Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal Cachorrado tanto, tá achando que vão ganhar coisa aqui Viram minhas unhas rainbow É, ontem deu um animado, falei, ah, vou botar uma corzinha É, a noite a gente teve um jantar que foi literalmente pra gente E as duas irmãs amigas do mar com os namorados, que foi aniversário delas Foi super gostoso e o tema era ursinhos carinhosos Daí eu fiz a unha rainbow O tema, é, o tema Enfim É, aí que acontece, gente Tomei outro coió da Mazé hoje Ela falou que vinha, não veio Só que semana passada, né, eu ainda pedi o serviço da MariHelp e tal Mas não amei Eu achei que pelo preço e tal, não vale tanto a pena Então, a gente que lute pra limpar esse apartamento Hoje e amanhã Porque sábado a Dani volta pra cá, né, a Duda tá aqui Inclusive a gente vai lá buscar ela na Nanda, que ela dormiu lá É, então a gente tem que dar uma organizada na casa Tem jeito, né, fazer o quê? Confesso que eu tô zero na vontade de fazer faxina Mas tem que fazer Então, bora faxinar Primeira faxina real oficial minha no AP Que não dá pra ficar enrolando, não Então, a gente vai lá buscar a Duda E ver o que vai fazer E começar a limpar essa casa Vou começar, ó Na louça, enquanto o Marcelinho levanta e tal Então, já vou organizar isso aqui Pra depois, na volta, já ficar livre Vou começar de lá pra cá E é isso, meu povo Bora acompanhar o vídeo de comigo Se você é novo ou nova no canal Aproveita e se inscreve Assim que você não pede nada do que tá rolando por aqui Aproveita pra me seguir no Instagram também E bora Que tem muita coisa pra fazer Bom, começar matando essa loucinha aqui Né, já geliza um pouco Então, deixa eu lavar essas coisas Bom, o negócio é o seguinte É só encontrar a Nanda que tudo muda Entendeu? Os planos mudam A gente foi lá pra resolver Pegar a Duda A Duda não quis ir embora Quer ficar lá com a Gi E aí, a Nanda queria ir ver uns negócios E abriu um outlet de imóveis Tipo os que tem em São Paulo Aquele, como chama? Open box É Só que é outro nome Falei, ah, vamos lá ver Aí ela, vamos Só se for agora Daí estamos indo lá Ai, Deus A gente não tem limites, né? E, então Quem tem limite é município, meu filho Exato Tem cartão de crédito, infelizmente Depende do cartão de quem, né? Exatamente Tem cartão que nem isso tem E, aí, depois, mais tarde a gente vê Eu tenho que comprar Uau também que acabou Então, vou resolver essas coisas Aí, se der up Eu lavo tudo lá hoje e tal Se não, a gente faz amanhã Que é sexta-feira Vamos ver Vamos ver como é que vai ser isso aí E vou aproveitar e mostrar pra vocês Essa loja Vamos ver se é igual a de São Paulo Se os preços são bons Se não são bons E ela já tá como? Eu juro Eu juro Que eu ia trabalhar Eu juro Eu tô troca É, ó Chama Import Móveis É na vibe dos que tem em São Paulo Vamos ver qual é que é Se é bom Se não é bom Não é tão grande Mas Acho que É capaz de achar O que você precisa Que eu tô vendo daqui Umas poltroninhas ali Espresso, Cartão Opa Opa Olha Que lindo Nossa, eu vi até um monte É verdade Uau Tchau Tchau E aqui do lado tem outro, ó, de fibra e... Ai, que lindo! Ah, tem de tudo, na verdade, hein? Tem de tudo! Uou! Olha essas almofagas, que coisa linda! Nossa, eles, assim, jamais entraria aqui olhando só o vitrino, porque eles só deixam esses móveis assim lá fora, não tinha noção de que era assim aqui para dentro. Olha quanta almofada linda! Olha isso, vamos ver o preço. Cadê? Não tem preço. Não tem preço. Olha a cadeira super parecida com a nossa, só que a nossa roda e tal, né? Chocado. Gente, eu amei que tem muita coisa de almofada, decoração. Chocado! Olha que linda! Só que não tem preço. Então, eu queria saber o preço das coisas. Bom, a loja de imóveis, que é estilo open box, assim como open box, achei meio furada. Tem umas coisas legais e tal, mas os preços não são tão convidativos, não. Achei meio... Agora, a do lado... Gente, eu comprei todos os enchimentos de almofada que eu precisava, cinco para a cama. Comprei quatro almofadas para a sala e eu gastei R$150,00. Tipo, o preço é muito bom. Cada enchimento de almofada custou R$10,00. Ali eu fiquei chocado. A única coisa que eles são péssimos é de divulgar o negócio deles, porque só ficam os móveis lá na frente, que eu já tinha passado ali na frente várias vezes e nunca tinha tido vontade de entrar. Mas bem bom, né? É bom. Agora vamos comer, que a gente está com fome. Vamos lá no Mariara. A Nanda foi para o mercado. Vamos comer. Bom, paramos aqui no Mariara para comer. Essa pimenta que eu falei para vocês, eles têm aqui. É maravilhosa. Eles fazem para vender também. Às vezes tem para vender. É muito bom. Melhor pimenta. Todo um molhinho de pimenta é como. É muito bom. Nossa, a gente veio na tacadão. Olha a Coca Zero nova. R$5,59. Então, parece muito bom. Vamos levar dois. Bom, e aí chegamos em casa e olha só o que o Zeca apronta. Ele vai acabar com o apartamento. Menino. Acabou com a parte de baixo do jardim. Ai, Deus. O que eu faço com você, hein, Zeca? Hã? Bom, já vou dar uma adiantada em algumas coisas hoje. Preciso dar uma super lavada nesse nosso banheiro. Vou fazer essa parte de cá. E depois fica a parte de lá. Começar a organizar na cama, né? Começar a organizar na cama, né? Olha as capinhas de almofada que eu tenho. Que eu tinha comprado e estavam guardadas porque não tinha o enchimento. Aí eu comprei. Vou colocar aqui as almofadas aqui para o nosso quarto. Já dá uma animada, né? Olha, deu um up, hein? Ainda quero trocar franho desse travesseiro para uma preta depois. Que acho que vai combinar mais. Mas ficou bem bom. Essas capinhas todas aqui são da... Como chama? Kamikado. Curtiu o resultado. E aí? O que vocês acharam? Bom, separei o kitzinho aqui para limpar o banheiro e o quarto. Mais o banheiro. Então temos o Alperfumes. Peguei uma buchinha. Que eu descarto depois. Clorox gel para colocar dentro do vaso. O limpa-box. Lyslox infetante. Limpa-vitros para os espelhos. O Al. Clorox cloroativo. O tiramimo. Sif. E lustra móveis. Então, este é o kit. Vou aproveitar e colocar a pastilha dentro do vaso. Que já está acabando. Este aqui é da Clorox antiga. Estou nos Estados Unidos ainda. Então, primeira coisa. Vou colocar este aqui ali. Vou deixar o vaso de molho no cloro. E jogar um pouquinho ali dentro do box também. Para depois a gente lavar, né? Depois eu vou aspirar aqui. Bom, meu potinho de Clorox estava quebrado. Então eu coloquei nesse borrifador que eu tinha. E vou deixar aqui a parte interna. De molho um pouquinho. Que aí, ó. Não precisa nem esfregar depois. É rapidinho. Sai tudo. Papuf. O negócio está resolvido. Então, ó. Um pouquinho. Tirar essas coisas dali depois também para limpar. Mas já deixo ali de molho enquanto vou aspirar o resto do banheiro. Bom, já aspirei aqui o chão. O box já está de molho. A privadinha também. Vou esfregar a nossa pia. Gosto de usar o SIF multiuso. Aí eu só vou com o ladinho fofinho da esponja. Dar uma boa lavada em tudo. Depois a gente enxágua e a pia está check. Depois o espelho. Esse banheiro é super fácil de limpar, gente. Não tem muito segredo, não. E eu uso esse aqui para lavar o chão depois também, tá? Mas que eu uso esse SIF para quase tudo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. Olha, eu vejo muita gente falando que pia esculpida dá muita manutenção, que fica encardido. Gente, o segredo é toda semana, pelo menos, uma vez na semana, tirar e limpar bem os cantinhos. Eu não usei nem o clorox, só com o SIF que eu consegui limpar tudo. Se precisar, uma escovinha, com a buchinha, mas eu consegui resolver. Agora eu vou passar o último pano com um pouquinho de uau, porque eu gosto de cheiro. Então, nem sei se é indicado, tá, gente? Não façam isso, porque isso aqui mancha fácil. Mas eu vou usar bem um pouquinho só para dar um cheirinho mesmo. Bom, limpar vidros, eu estou amando esse aqui da My Place, o SIF, limpar vidros. Que ele faz tipo uma espuminha e limpa super fácil. Já vou mostrar para vocês. Eu devia estar com um tripé grande, né? Mas, enfim. Fazer faxina e gravar é uma loucura, meu povo. Então, peraí, tchau. Ó, então agita. E aí é só passar o papel toalha, que fica tudo limpinho. Pronto, o espelhinho também já está limpo. Agora vou sergar a privada e vamos lavar o chão. Bom, então já lavei o vaso. Agora joguei o SIF e vou esfregar o chão para tirar os encardidos, as sujeirinhas, matar os bichinhos em tudo. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Bom, já enxaguei. Agora nós vamos o quê? Puxar a água e secar o banheiro. Bom, agora aqui eu tenho uma misturinha no mope de uau com álcool. Vou passar uns três panos. Já dei uma secada boa no banheiro. Aí vou passar uns três mopes para ficar bem cheirosinho e desenfeitado. Bom, está basicamente seco, né? Vou esperar só dar uma ótima secada. Por isso que eu gosto de botar álcool também, porque o álcool ajuda a evaporar mais rápido. Rapidinho está pronto. Aí depois eu vou passar um álcool aqui na bancada. Mas agora, ó. Lysol. Vou dar uma desinfetada ali no vaso. Sempre que eu gosto de fazer isso. Gente, está quase, está quase tudo pronto. Vou ter um tapete aqui enquanto o outro lava. Preciso dar uma secada nisso aqui e passar um alquinho aqui nas coisas. E prontinho. Nosso banheiro está limpo. Agora vou para o de visita para depois limpar o quarto e o closet. Já são sete horas da noite, mas está valendo. Tudo limpinho e cheiroso. Muito bom. Agora vamos apagar tudo por aqui e vamos partir para o próximo. Bom, o processo é basicamente o mesmo. Só que aqui está cheio de cabelo. Já espirrei o clonox lá, já deixei o vaso de molho. Limpar a pia, trocar a toalha. E vamos que vamos. E vamos lá. Prontinho. Banheiro 2. Check também. Já está limpinho. Cheirosinho. O tapete está lavando e secando. Tanto é que esperar. E agora vou passar pano no quarto e no closet. Bom, já troquei minha misturinha do MOP, obviamente. Álcool e veja, porque eu não cheguei o álcool hoje para comprar. Então peguei um veja. Usei o restinho do álcool que tinha para o banheiro. E agora vou passar pano aqui em todo mundo. Já deu uma organizada geral. Aqui também. Deu uma passadinha de flanela e tal. Tudo organizadinho. Deixa eu fechar aqui de novo, porque eu deixei aberto. E... Esse espelho está sujo. Não, está limpo. Então só vou passar o pano mesmo. E aí, enquanto seca, eu limpo lá o quarto de visita. Até que não está demorando muito não, viu? Achei mais plástico do que imaginava. Ó. Abre a porta. Está voando um monte de coisa de lá para cá. Mas é que eu botei a caminha do Zeca lá fora. Enfim. Bora passar pano. Acabei. Meu Deus. Não sei nem que araição. Mas acabei. Deve ser umas oito e pouco. É claro que assim, né? Não é uma super faxina. Estou dando uma tapeada para quebrar o galho, né? Para não ficar todo sujo. Mas deu uma adiantada boa. O quarto está arrumadinho. Quarto de visita também. Tudo cheirosinho. Agora é só jogar um cheirinho de casa que eu amo. Deixa eu botar a cama do Zeca lá de volta. Preciso de um banho. Estou todo cagado. Acertei a hora direitinho, hein? 8h18 agora. Deixa eu dar uma espirradinha desse cheirinho aqui, ó. Do Tenebulhões. Delícia. Opa, aqui não focou. Chá branco. Estou usando ele aqui no closet e no quarto. Agora amanhã, o bicho pega para o lado de cá. Eu vou arrumar para cá. Nem vou guardar essa zona também. Amanhã eu arrumo tudo para cá. Tem que limpar super. Ó, está tudo sujo. Muito bom. Bonitinhos. Os três. Marcelinho passou o aspirador tudo lá dentro para mim. Eu não mostrei que eu estava lavando o banheiro. E ficou segurando as cachorradas também. E agora vai pedir pizza. Estou morrendo de fome. E amanhã eu vou colocar as almofadas do sofá. Porque eu não coloquei ainda. Eu tenho motivos dele. Eu vou limpar tudo primeiro, né? Então amanhã eu coloco. Agora aqui está tudo tão cheiroso. Tudo tão gostoso. Só eu que não, né? Preciso de um banho. Tem que terminar de guardar a roupa amanhã também. Mas olha. Tudo cheirosinho e limpinho. Hum, pedimos uma pizzinha. Gente, essa pizzaria é tudo. Ontem a gente tinha pedido dela lá no jantar que a gente foi. As meninas pediram e a gente quis mais. Por quê, né? Eu comei um pedaço só. Aí bateu arrependimento. E aí a gente pediu mais. Chamamite é muito maravilhoso. Olha essa pizza de burrata. Socorro. A diferença não é aquela que a gente pede. Que ela não comeu nada. Deixa eu ver a outra de baixo. Se eu conseguir com uma mão só, está difícil. Uou. Olha essa portuguesa e quatro queixos. Meu Deus, que delícia. No dia seguinte. Bom dia, meu povo. Sexta-feira. Bora continuar esse vídeo. Bora continuar essa faxina. Hoje é dia de faxinar aqui a parte social. Vou começar pela varanda. Porque é a parte que eu tenho que jogar água e tal. E aí já deixo aqui fechadinho e limpo para cá. Disposição? Mais ou menos. Mas tem que fazer. Não tem jeito. Então, bora começar antes que o desânimo bata de vez, né? Daqui a pouco tem que levar os cachorros para tomar banho também. Enfim. Bora começar a lavar essa varanda. Ó, a varanda está com um xixiçaço ali. Passar um paninho em geral. Jogar uma super água aqui. Então, bora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto